A Secretaria de Logística e Transportes registrou uma redução de 8% no número de acidentes nos 16 mil quilômetros de rodovias estaduais entre 2010 e 2013. Obras de infraestrutura nas estradas influenciaram a queda nos registros de acidentes. O Departamento de Estradas e Rodagem, responsável pela administração das rodovias não concedidas, já concluiu mais de 215 obras no Estado de São Paulo, com investimento superior a R$ 3 bilhões. Outros 2.170 quilômetros de rodovias passam atualmente por serviços divididos em 128 obras. O investimento é de R$ 4 bilhões. Só no início deste ano a previsão é de mais 50 obras, com investimento de R$ 1 bilhão. E mais 194 obras já estão em fase de projeto. O valor do orçamento para as intervenções é de R$ 6 bilhões. Conheça as escolas de samba que foram campeãs de São Paulo e Rio de Janeiro nesse carnaval. A Mocidade Alegre, terceira escola a desfilar na madrugada de domingo, consagrou-se tricampeã no carnaval paulistano em 2014. O título de Agremiação do Limão é inédito no sambódromo do IMB, inaugurado em 1991. A última vez que a agremiação ganhou três vezes consecutivas foi na Avenida dos Tiradentes, em 1986, 87 e 88, com a Vai Vai. A escola levou para a Avenida o Henri do Andar com Fé ao Voo, que a Fé não costuma falhar. O desfile que homenageou todas as religiões e crenças e foi uma sugestão da própria presidente, Solange Cruz Bichara Rezende. A dirigente é conhecida pela sua religiosidade e por acompanhar a apuração das notas repletas de terços e patuás. Desde quando a dirigente assumiu o comando da escola, há 10 anos, já foram seis títulos para a Mocidade. O vice-campeonato ficou para Rosas de Ouro, seguida pela Águia de Ouro, Acadêmicos do Tucuruvi e Dragões da Real. As últimas colocadas foram Pérola Negra e Leandro de Itaquera, que acabaram rebaixadas para o grupo de acesso. No Rio de Janeiro, a Unidos da Tijuca é novamente a campeã do grupo especial das escolas de samba do Rio de Janeiro. A vitória veio com a apuração das notas na tarde desta quarta-feira e foi uma disputa décimo a décimo. A Unidos da Tijuca terminou com 299,4 pontos, apenas 0,1 a mais que o vice-campeão Salgueiro. Foi o terceiro título em cinco anos. Os outros haviam sido em 2010 e 2012. A escola do carnavalesco Paulo Barros está entre as grandes do carnaval carioca. Ao todo, é a quarta conquista na história, já que a escola venceu também em 1936. Com o enredo, acelera a Tijuca. A Unidos da Tijuca também lembrou 20 anos da morte de Ayrton Senna e lançou um desafio. Quem seria capaz de vencer o tricampeão na Fórmula 1? A agremiação convocou personagens velozes para disputar uma corrida. Speed Racer, Ligeirinho, Papaléguas, Sonic, The Flash, Penélope Charmosa, Dick Vigarista, do desenho Corrida Maluca e outros. Correram com atletas, pilotos e invenções do homem, como o trem-bala e a internet. Os 3,6 mil componentes vieram divididos em 34 alas. Na pista da Sapucaí, passaram figuras como animais velozes, máquinas potentes, super-heróis e aviões supersônicos. A ausência de verde nos centros urbanos foi um importante fator que intensificou a onda de calor vivida pelos brasileiros no último mês. E isso tem feito com que a necessidade de mais infraestrutura verde seja pauta em muitas cidades brasileiras. O Brasil tem vivido intensas ondas de calor. A sensação térmica chegou a 40 graus em vários municípios. Muitas pessoas sofrem com a baixa imunidade do ar e a justificativa pode estar nas mudanças climáticas ou em algum processo natural, com o qual não estamos acostumados. Mas nada muda o fato do que intensifica esse calor. A ausência de verde nos centros urbanos, cobertos de asfalto e concreto. E por isso, muitas cidades brasileiras têm investido na infraestrutura ambiental. Estamos revitalizando o paisagismo do calçadão de Osasco, plantamos 27 coqueiros e agora a rua primitiva Vianco, colocamos 70 vasos. Enfim, nós queremos melhorar o visual da nossa cidade e isso vai significar a melhor qualidade de vida. A necessidade de mais infraestrutura verde urbana é pauta em muitas cidades brasileiras. E já existe o reconhecimento de que precisamos modificar a forma com que estruturamos as nossas cidades e que é fundamental trazer a natureza de volta. Está ficando muito bonita, está dando uma nova cara para Osasco, está tirando aquele ambiente cinza e preto, está vindo mais verde. O pessoal está vindo mais para curtir o ambiente, está ficando bem legal. Discute-se, inclusive, formas de beneficiar aqueles que adotarem práticas de infraestrutura verde, como telhadas e paredes verdes, uso de energias renováveis, arborização, agricultura, tratamento de reaproveitamento de águas pluviais. No entanto, cada cidade tem sua própria normatização a respeito. A tendência é o aumento gradual do número de municípios que oferecem desconto das alíquotas. Aos que adotarem tecnologias de infraestrutura verdes nas edificações, essas iniciativas trarão mais verde para os centros urbanos e ajudarão a enfrentar os próximos períodos de verão com mais qualidade de vida. Hoje a gente anda em Osasco e a gente vê que não tem muita árvore por aí, né? E é onde é o lugar comum das pessoas andarem, então eu acho que é importante estar sempre valorizando nesse sentido. O verde é sempre bem-vindo até aos olhos, né? Fica mais leve para andar na cidade. Valoriza a cidade bastante, valoriza muito a cidade. Devia ter muitos lugares de Osasco, é o que está faltando, muito verde aqui. Esse clima cinza e preto está deixando muito cru a cidade. O carnaval acabou, levou a festança, mas deixou muita sujeira para trás. E como parte dos garis estão em greve, o Rio de Janeiro vive dias de caos na limpeza urbana. Com parte dos garis em greve, o Rio de Janeiro vive dias de caos na limpeza urbana. Montes de lixos se espalham por todos os cantos da cidade. Na última terça-feira, ao saberem sobre a demissão de 300 grevistas, garis que reivindicaram maiores salários e melhores condições de trabalho, protestaram em frente à prefeitura no centro, e depois caminharam pela Orla da Praia no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, em direção à casa do governador Sérgio Cabral. A greve, realizada por parte dos garis da Conurb, não tem o apoio do sindicato municipal, que negou ter paralisado o serviço de coleta de lixo. O sindicato atribuiu a um grupo sem representatividade a propagação de rumores de ameaça de paralisação. Centenas de varredores protestaram no sábado e no domingo para exigir uma alta salarial de R$ 803,00 para R$ 1.200,00, o pagamento de horas extras e outros benefícios. O acordo firmado entre a categoria e a Conlub garante 9% de aumento salarial para os cerca de 15 mil lugares da cidade. A companhia e o sindicato aceleraram as negociações. A companhia já vinha em um processo de negociação com o sindicato da categoria, como faz anualmente. No período do acordo coletivo, definiu algumas alterações. Segundo a Conlub, a partir de abril, um garim em início de carreira terá como piso salarial R$ 874,79, mais de 40% de adicional de insalubridade, totalizando o vencimento de R$ 1.224,70. Além do aumento salarial, o acordo garantiu mais de 1,68% dentro do plano de cargos, carreiras e salários, com progressão horizontal. Segundo o Ministério da Saúde, o consumo de açúcar no Brasil está muito acima do considerado saudável. E esse ingrediente, utilizado em exagero, muitas vezes é responsável por doenças como diabetes e obesidade. Depois do almoço, saborear diferentes tipos de frutas. Nada disso. O brasileiro está acostumado a exagerar em muitos doces e alimentos com muito açúcar. Diferente do que muitas pessoas pensam, não é somente o consumo exagerado de doces que podem causar problemas como a diabetes. A utilização diária de açúcar como esse, num simples cafezinho, também pode trazer graves problemas. Me preocupa um pouco. Não que seja direto assim. Sempre depois da refeição, eu como um pouco de doce, mas como sobremesa mesmo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a utilização exagerada do açúcar é complexo, já que ele está presente em outros tipos de alimentos, como frutas, pães e massas. O açúcar é um alimento com pouquíssimas propriedades nutricionais, sem conter fibras, proteínas, vitaminas e minerais. Uma alternativa seria a substituição desse tipo de alimento por substâncias químicas, com poder de adoçar comidas e bebidas, como os edulcorantes, mais popularmente conhecidos como adoçantes. Além dos populares adoçantes, existem vários tipos de açúcar, mas os valores nutricionais e calóricos de cada um não se alteram muito. Entre eles, está o açúcar cristal. É o primeiro tipo de açúcar extraído da cana. O açúcar refinado, após a cristalização do açúcar, todo o produto é diluído. A porção mais fina é separada, para a obtenção do açúcar de confeiteiro. E os grãos mais grossos são classificados como refinado. A açúcar de confeiteiro, quando o açúcar refinado é peneirado. A porção mais fina é separada e amido é adicionado. O açúcar light é obtido a partir do açúcar refinado, com a combinação de adoçantes artificiais. Açúcar mascavo. Por não passar pelos mesmos processos industriais que o açúcar refinado, as propriedades nutricionais do mascavo são melhores em relação aos outros tipos de açúcares. Açúcar orgânico. Esse açúcar mantém suas propriedades nutricionais, que se assemelham com as do açúcar mascavo, e tem uma coloração mais escura. Não exagero muito no doce, não. Um pedacinho de bolo, para a glicose não subir muito, né? Esse foi o Jornal Regional de hoje. Outras notícias a qualquer momento durante a nossa programação. Obrigado pela sua audiência. Continue acompanhando a programação da TV Osasco. Legenda Adriana Zanotto